Esquecendo um pouquinho do esporte jiu-jitsu, jiu-jitsu esportivo, que a gente tem muito a mania e o capoeite de chegar perto do adversário e botar a cabeça grudada, né? A gente lembrando que a posição de gol, a mais defesa pessoal, se eu encostar na cabeça, na cabeça do meu adversário ou de qualquer outra pessoa, ele pode morder minha orelha e arrancar um pedaço dela, e é isso que eu não quero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abraçar a cabeça e jogando o ombro no queixo. Eu quero fazer ele olhar para lá. Se ele olhar para cá, dá errado. Ele morde meu ombro, morde minha orelha, o que for. Então, imediatamente, eu jogo o ombro na cara, tirando a orelha e o rosto perto dele. O lado que eu marquei aqui, que foi o lado esquerdo, eu empurrei o ombro no rosto, eu vou adiantar meu joelho. E o jeito esquerdo adianta. Vou empurrar o cotovelo para frente e a mão que está atrás da cabeça, segura atrás do tríceps. Perna em pé, nessa montada clássica, não mais joelho, ela em pé, dou uma andada para frente para tirar o jeito dele. Quanto mais eu custo o cotovelo, melhora para mim. Então, postura e aqui eu decido o que eu vou fazer. Se eu vou conversar, ou se eu vou definir a briga aqui, ou se eu vou me defender o que for. Então, a gente parte um pouco desse princípio. Não posso encostar nem o rosto, nem a orelha perto do meu adversário, para não tirar minha orelha e minha bochecha fora.